Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise teológica como você nunca viu e uma análise da própria obra do filme Coringa. E eu vou resumir esse filme em uma frase que a minha esposa falou quando a gente foi assistindo uma quinta-feira logo na estreia com o nosso Vale Baby. E a minha esposa saiu do filme falando a seguinte frase Eu nunca me senti tão pesada ao assistir um filme. Eu acho que isso resume o filme de uma forma incrível. Você sai do filme com peso, com tanta coisa negativa que eu demorei umas duas horas para voltar ao normal. Aquilo ali vai entrando em você. E vocês vão entender essa análise teológica. Aquilo ali realmente vai entrando em você. Entrando, entrando, entrando. E aí que interessante, né? Tem um canal de um mago. Eu acho que é interessante, né? No Brasil é onde você encontra com mais facilidade canais de magia. Porque os canais de magia gringos, né? Eles estão tão envolvidos na cultura pop. Ou seja, hoje você tem jogos de videogame. Você tem mangás. Você tem jogos de tabuleiro. Você tem cinema, desenhos. Você tem tanta coisa ocultista no exterior. É uma coisa que é tão absurdo. Está tão dentro da cultura. Que quando você procura qualquer coisa teológica, vai aparecer para você um personagem. Alguma coisa assim. E demora, demora várias páginas do Google. Demora, sim, várias páginas do YouTube para você encontrar uma informação. É muito difícil. Já em português é muito mais fácil. Porque você não tem todo esse caos aí de informação. Então você já consegue rapidamente encontrar esses canais de magia. E aí eu vi um canal de um mago. De um cara extremamente inteligente. Que o cara aí mexe com isso, sei lá, há 40 anos. E esse cara, ele falou o seguinte, né? Ele fala sobre tecnomagia, né? E ele vai explicando como que a tecnologia foi ajudando a magia a se desenvolver. Olha só que maluquice. E olha o que ele conta. Ele conta que antigamente, para você entrar em transe, né? A gente está falando de coisa de 40 anos. Para você entrar em transe, você precisava ter as ervas de poder. Você consumia alguma coisa. Pessoas aí que conhecem, né? O Santo Daime. Que tem aquela raiz indígena, etc. Que o pessoal come, né? E aí fica em transe, né? Em transe para você ir para o mundo espiritual e ter acesso a espíritos. Legal. E aí ele falou que em 1970, 80, alguma coisa assim. Ele lembra que ele pagou, sei lá, 1.500 dólares. Numa fita cassete. Que tinha um ruído, um som. Que fazia a pessoa entrar em transe. E ele fala que hoje, olha só que maluquice, tá gente? Isso é muito louco. E vocês vão entender tudo. Tudo vai fazer sentido. Ele falou que hoje você pega no YouTube. Em qualquer lugar, de graça, você pega sons, tá? Que antigamente era caríssimo e que não existia. E você entra em transe para esse mundo espiritual. Então ele mostra como que a tecnologia, ela vai ajudando o ser humano a ficar cada vez mais poderoso com a magia. Para quem já assistiu alguns vídeos meus aqui, né? Falando sobre esse assunto. A gente fala bastante sobre Atlântida, né? Que foi a civilização antes de Noé. E aí você fala, olha que maluquice, meu amigo. O filme Aquaman é justamente sobre isso, tá bom? E não só o Aquaman, com milhões de obras, né? Vão atrás disso. E não só isso também, né? O que eu gosto mais de aqui, tá sempre citando, é o Francis Bacon. O Francis Bacon, o cara que criou o método científico. Ele escreveu o livro A Nova Atlântida, que é os Estados Unidos, tá bom? Então pesquise sobre isso, que é muito mais interessante do que você imagina. E o que aconteceu em Atlântida? A magia, ela foi ficando cada vez mais poderosa, mais poderosa, mais poderosa. Até que chegou o momento que tudo se perverteu, né? Algumas pessoas falam que eles abriram portais. E as pessoas, né? Ficaram totalmente loucas e possuídas, vamos colocar dessa forma. E aí, sim, aconteceu. Vamos colocar ali o primeiro apocalipse da Bíblia, né? Que você tem um dilúvio, né? E aí eles falam que no futuro vai acontecer de novo. Mas eu acredito que pra isso acontecer de novo, a gente tem que chegar nesse nível de perversão. Que muita gente, eu acho que é religioso fanático, acredita que tá próximo. Como eu acho que muito religioso fanático, durante toda a história da humanidade, sempre achou que estava próximo. Imagina as invasões vikings, né? Por quatro séculos, ou sete séculos de invasão na Grã-Bretanha. Com certeza as pessoas acharam que era apocalipse. Imagina a Segunda Guerra Mundial. Todo mundo achou que era apocalipse. Então eu acho que essas pessoas sempre acharam isso. Mas eu acho que é uma coisa que ainda vai demorar, talvez, milhares de anos pra acontecer. Mesmo que a tecnologia vá de forma exponencial. Então, pelo menos aí, gente, mais de cem anos. Vai demorar muito pra isso acontecer. Então, o filme, né? O filme do Coringa, ele traz isso, né, gente? Ele é uma entidade. Ele não é a construção de um personagem. Ele é a construção de uma entidade. E outra coisa que eu descobri também é que existem, né? Por exemplo, as cartas do Tarot. E existem também cartas de magia recentes, que não tem muito tempo. Que tem, sei lá, poucos anos que foram criadas. Ou seja, uma pessoa com o cérebro dela criou cartas. E essas cartas têm entidades que essa pessoa criou. E você consegue, sei lá, se é invocar, invocar ou evocar. Não sei se aparece ou se é entre você. Não sei. Tá? Depois tem que pesquisar sobre isso. A pessoa criou isso. Ela criou da mente dela. E qualquer pessoa do mundo pode comprar esse negócio. Não é brincadeira. Pesquise sobre isso. E a pessoa compra isso. E ela consegue, né, evocar, invocar essas entidades dessa carta que o cara criou na mente dele. Muito louco isso, né? Isso é muito mais louco do que você imagina. E você vai ver que isso se encaixa com ciência, com física quântica. Com uma série de coisas. E aí a gente vai falar que o diabo pode ser o seu ego. Que o diabo é o seu cérebro. E que a gente cria tudo na nossa mente. Então é muito mais legal, interessante do que você possa imaginar. Então ele mostra que o ser humano consegue criar coisas que vão ter poder sobre você. Ou seja, vão te enfeitiçar. Vamos colocar dessa forma. E eu enxergo o filme Coringa exatamente como isso. Ele tem como função enfeitiçar você. Ele tem como função te jogar um feitiço. E aí você vê que toda a história é construída pra essa entidade. Você cria uma entidade. Um demônio ou alguma coisa do gênero. Que ela passa a possuir as pessoas. E aí a gente vê em vários momentos do filme. Dá a entender isso. Vou falar aqui o momento do filme. É o momento que ele tá fugindo da polícia. E ele entra no metrô. E aí tem cheio de pessoas ali, né. E no caos, a maioria usando a máscara. Ou seja, as pessoas ali estão possuídas, né. Estão enfeitiçadas pelo Coringa. E ele vai passando e passa a impressão. Que ele não está ali. Que não tem ninguém. Que é como se ele fosse um fantasma. Passando pelo trem. Por que que passa essa impressão? Porque ele chega e ele arruma uma confusão. Ou seja, ele dá um gatilho ali, né. Aquele gatilho de criar o caos. Ou seja, ele passa e dá um soco. Ou empurra uma pessoa. A outra vira. Não enxerga ele como se ele não existisse. E começa a atacar outra pessoa. E se torna um caos completo. O vagão no metrô. Até que aparece o policial. E começa uma confusão generalizada. Ele dá um tiro. Aquilo ali se torna uma coisa completamente caótica. E aí, né. Leva-se a morte. O próximo da morte. Então você vai vendo que ele vai agindo ali sobre as pessoas. Como uma entidade. Como uma força que vai tocando as pessoas. E eu percebo que o filme é todo construído dessa forma. Então você começa o filme como uma pessoa. Uma pessoa comum. E a gente tem que entender. Que eu falo muito sobre o livre-arbítrio. Existem algumas teorias. Já falei sobre isso. Tem um canal de um cara que eu respeito muito. Gosto muito. Me ajudou bastante no YouTube. Que é o Humberto Volts. E ele tem um canal. Que acho que é o Magneticamente. Que ele tem uma teoria muito interessante. Que é a teoria dele com certeza. De algum livro sagrado. O pessoal fala muito da Bíblia. Mas a Bíblia. Ela conta essa história do mundo. De forma muito resumida e superficial. Para quem não sabe disso. Tá bom? Você pega ali, por exemplo. Primeiro livro da Bíblia. Você tem dezenas ou centenas de escrituras sagradas. Por vários povos. Que vão contar detalhadamente aquele primeiro livro. E aí o que acontece? O Humberto Volts pegou isso de algum lugar. Não sei de onde. Depois eu tenho que pesquisar sobre isso. Que é o que acontece antes do Gênesis. Quando você tem a guerra nos céus. E aí o Satanás. Ele pega o anjo caído. Ele briga lá com Deus. Para tomar o lugar de Deus. Na verdade não para tomar o lugar. Eu estava vendo uma outra teoria interessante sobre isso. Que não é tomar o lugar de Deus. Mas é para se tornar imagem e semelhança de Deus. Que é o que nós somos. E é por isso que o diabo fica nos atormentando. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Muito interessante. E na hora que os anjos caem. Nessa briga dos céus entre os anjos. 33% vai contra Deus. 33% a favor. E 33% fica ali em cima do muro. Os isentões. E a teoria que o Magneticamente coloca. É que esses 33% viraram os seres humanos. Criou-se a terra para esses anjos. E eles têm o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Essa teoria é muito legal. Mas mesmo que não faça sentido essa teoria. No momento que a gente comeu o Adão. O primeiro Adão. O primeiro ser humano. Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento. E a gente passou a ter a visão do bem e do mal. E a gente passa a escolher uma coisa ou outra. Então aí a gente pega já. Levando para o hinduísmo. Que ele fala que a gente precisa sofrer. Para a gente poder realmente alcançar a iluminação. Que é a luz de Lúcifer. Você já pega o budismo. Que você pega o Siddhartha. Eu já li todos esses livros. A biografia do Siddhartha. E o Siddhartha fala o seguinte. Não. A gente não vai sair daqui. A gente não vai alcançar a iluminação. Apesar de que ele não acredita em Deus. O Siddhartha. O Buda. A gente fala que não existe esse Deus. A gente não vai alcançar dessa forma. A gente vai alcançar. Não é pelo sofrimento. Mas através do amor. Através da meditação. E etc. Aí é outra confusão mental. Que eu fiz aquele vídeo falando lá dos Cristos. Que é o quinto Cristo. Mostrando que isso também é uma bagunça completa. É uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Então você vai ver que existem várias teorias falando a mesma coisa. E todos chegando a essa conclusão de sofrimento, de salvação, da escolha do bem e do mal. E você tem esse livre-arbítrio. Quando você nasce. No momento que você nasce. Você nasce pelado, miserável. E você tem que fazer alguma coisa. Para você poder sobreviver. E quem foi que fez essa coisa? Foi alguém que nasceu como você e fez algo. Ou seja, trabalhou, ralou. Conseguiu colocar comida na mesa. Conseguiu se esforçar. Para que você não morresse. Então isso é a história da evolução humana. São pessoas que nascem peladas, sem nada. E fizeram alguma coisa para que a próxima geração tivesse que fazer menos. Vamos colocar dessa forma. Então existe esse sofrimento humano. Todos nós nascemos nesse sofrimento. A gente nasce pelado, sem nada, miserável. E aí se você parar para analisar o Coringa. Você vai ver que a maior parte da humanidade carrega esse mesmo sofrimento. Durante várias vezes da minha semana. Eu frequento os lugares. Que eu vou em lugares mais populares. E eu vejo as pessoas. O sofrimento das pessoas. Eu lembro que meu pai falava assim. Meu pai fala isso. Meu pai falava que as pessoas que tem muitas marcas na testa. São marcas de preocupação. É claro. Tem muita gente rica que tem marcas na testa. E tem preocupação. Mas sempre me marca. Sempre eu fico olhando. Quando eu vou em algum lugar muito popular. Com pessoas que não tem dinheiro. Muito pouco dinheiro. E a pessoa bem jovem. Aquilo ali bem dobrado. Então você vê que tem muitas pessoas que tem um sofrimento muito grande na vida delas. Que a vida fica o tempo todo pisoteando elas. Como você vê na trilha sonora do filme. Que é inacreditável. Para não ficar muito longo. Deixa eu já cortar aqui. Meu nome é Roberto Pantoja. Você está assistindo a Investidor Anarquista. Não esquecer de conhecer os nossos patrocinadores. E também eu vou pedir para você ver o nosso vídeo exclusivo. Que a gente grava no Instagram. Junto com as nossas redes sociais. O nosso site. Conhecer a nossa consultoria empresarial. Financeira. E aí o nosso vídeo exclusivo aqui na descrição. No nosso Instagram. Tá bom? E a gente coloca também no YouTube. Que tem gente que não gosta. Tem todas as opções para você. Tudo aqui na descrição do vídeo. E presentinho também para quem assinar a nossa lista. Então vamos lá gente. Existe essa preocupação. As pessoas elas carregam um sofrimento muito grande. E a gente tem um livre-arbítrio de para que lado que a gente vai na vida. Você tem que escolher. Porque a sua vida é uma vida de sofrimento. Algumas pessoas tiveram mais sorte. Outras tiveram menos sorte na vida. No momento de nascer. Não é só isso. Na hora que você nasceu. Você nasceu ali. Num lugar que numa família que tem menos dinheiro. Ou mais dinheiro. Num país melhor ou num país pior. Vamos colocar aqui. Esse é ali o bilhete de loteria. Vamos colocar dessa forma. Tá bom? Mas depois que se torna um adulto. Eu costumo dizer. O Bill Gates fala isso. Ele fala. Que quando você nasce. Você não tem escolha. Mas depois que você se torna um adulto. Você passa a ter escolha. De como a sua vida vai ser. Inclusive a escolha de ir embora. Gente. Que eu sempre falo isso em vários vídeos. Eu tenho um vídeo como ele ir embora do Brasil. Você tem a escolha de ir embora também. Imbora do seu país. Da sua cidade. Para ter uma vida melhor. Então a gente tem esse livre-arbítrio. A gente tem que escolher. Que lado que a gente vai da vida. E eu costumo dizer. Que depois que Cristo veio para a terra. Ele abriu essa porta do paraíso. De volta para o mundo real. Para o mundo material. E você vê que as pessoas. Elas são boas. De natureza. É o bom selvagem. Eu acredito demais nisso. As pessoas são boas de coração. Porque você vê a quantidade de pessoas. Que tem uma vida igual a do Coringa. Uma quantidade gigantesca. E no entanto. As pessoas que vão para o lado do mal. Que pelo livre-arbítrio. Escolhem a maldade. É desse tamanho. É desse tamanho. E você vai ver que essas pessoas. Que vão para o lado do mal. Todas elas tem um envolvimento muito grande. Com magia. Com uma série de coisas. Estude isso. Pesquise isso. Que você vai descobrir. Então você vai vendo. Que é uma possibilidade muito pequena. E a gente está o tempo todo. Tá gente. Depois que você tem dinheiro. Que você tem uma vida melhor. Que você tem menos sofrimento. Graças aos seus pais. Ou graças a você mesmo. Você também fica o tempo todo. O diabo. Eu costumo dizer que o diabo. É o barulho na sua mente. E Cristo é o silêncio. Então você fica com barulho na sua mente. Todo o tempo. A sua vida o tempo todo. E o filme mostra também. Que pequenas coisas na vida. Podem ser gatilhos. Para você iniciar uma coisa horrível. Então a gente fica o tempo todo na nossa vida. Com esse barulho na mente. Para fazer coisas erradas. Fazer coisas erradas. E uma coisa errada que você faz. Pode ser o gatilho. Para acabar com a sua vida. Literalmente. E eu percebo que a maioria das pessoas. A enorme maioria. Seguem sempre pelo lado do bem. Sempre vão para uma escolha positiva. No que eu acredito ser a moral cristã. E você pega uma minoria. Que você fala que tem um copo d'água. Você joga uma gota de lama. E ela suja o copo d'água inteiro. E essa minoria que vai para o lado do mal. E essa pessoa é exatamente o Coringa. O Coringa teve o livre-arbítrio dele. E o mais interessante que você tem na história. A DC Comics. Ela é extremamente genial. Para quem nunca leu. Eu li todos. A maioria dos quadrinhos da DC e da Marvel. E eu sempre achei a DC mais adulta. Mais interessante. E eles lançaram outros quadrinhos para adultos. Que são as graphic novels. Que eu já li também dezenas ou centenas de graphic novels. Que é um conteúdo extremamente de qualidade. Muito superior a Marvel. Muito superior. Que eu vi o Coringa meio que como essas produções. Eu achei o diretor do filme. Que fez o filme Se Beber Não Casa. Incrível. Como é que você tem caras tão inteligentes. Fazendo uma bobagem para alcançar a fama. E conseguir finalmente fazer a sua grande obra. Tem um livro muito bom para vocês lerem. Chamado Rob como Artista. Que ele fala que é assim. No começo você vai tentar ser popular. Você vai alcançar o máximo de pessoas. Para depois você poder construir a sua grande obra. E o cara construiu uma obra que na minha opinião. Sem dúvida. Um dos melhores filmes da década. E sem dúvida um dos melhores filmes da história. Na minha opinião. Dificilmente eu me lembro. De filmes que sejam tão bons quanto o Coringa. Então essa construção que ele fez. Extremamente adulta. Se a TC Comics começar a lançar filmes de graphic novel. Ela vai derrubar a Marvel. Porque as histórias são fantásticas. E aí o Coringa. Essa história adulta. Ele vai lá e tem essa construção do bem e do mal. É claro que a gente sabe que o bem e o mal. A dualidade é maligna. O yin e o yang. Eu já falei isso em vários vídeos. Tá bom? Então na verdade o Batman e o Coringa. Eles são na verdade a mesma pessoa. Tá bom? Eles são o lado bom e o lado ruim da humanidade. Vamos colocar dessa forma. O Coringa escolheu a morte. Ele escolheu matar as pessoas. A árvore da morte. A árvore invertida. Vamos colocar dessa forma. E o Batman escolheu a árvore da vida. Que aí é da Kabbalah, da Sephiroth, etc. Que ele escolheu a vida. E durante todos os quadrinhos do Batman. Ele nunca matou ninguém. Pra quem não sabe disso. Porém como eu falei. Já que a dualidade é maligna. Obviamente que o Batman também é uma ode satanista. É óbvio. Ele tem chifres. Ele é o morcego. O morcego que dorme de cabeça pra baixo. A inversão do mundo que você vê no Strange Things. E uma série de coisas. Que é a árvore de cabeça pra baixo. Ele tem uma série de características satânicas. Uma série. Então você tem essa dualidade que é maligna. Os dois lados são satânicos. Mas você enxerga nisso. E o filme ele vai mostrando isso. Ele coloca. Ele faz aí um. Daqui é um spoiler. Ele coloca como se o Coringa fosse irmão do Batman. Olha só que interessante. E aí depois ele mostra. É bem maluco. Que você não consegue entender direito. Se a mãe dele realmente abusava dele. Ou se o pai do Batman. Que construiu essa história toda. Ele realmente é filho do pai do Batman. E eles são irmãos. Sinceramente eu não consegui entender. Eu achei uma bagunça. Tem várias teorias aí na internet. Eu achei que isso não ficou claro. Outra coisa também. Nada a ver. Ele construiu a história totalmente diferente. Eu nunca vi essa história do Batman. Essa história foi da cabeça dele. Uma das coisas que o pai do Batman sempre foi em todas as histórias. Um cara maravilhoso. Um cara muito querido pela cidade de Gotham City. E no filme é um cara horrível. Um cara corporativista da pior qualidade. Então eles também alteraram isso. Eles alteraram vários pontos da história. A própria origem. Você tem várias histórias do Batman. E uma das histórias também é que o próprio Coringa. Que mata os pais do Batman. Sendo que nesse filme não é ele. Como se fosse o cara que tivesse ungido pela entidade Coringa. Então assim. Ele mudou várias coisas da história. Mas ficou tudo muito bem bolado. Ficou tudo muito interessante. E agora vamos para a parte realmente teológica. Vamos lá. Então o filme pega. E vai essa construção dessa entidade. Começa com uma pessoa comum. Que teve o livre-arbítrio de ter escolhido ir para o bem ou ir para o mal. Você tem esse livre-arbítrio o tempo todo na sua vida. E chega o momento. Que é o auge. Ele que não aguenta mais ser humilhado. Tudo dele cai. Tudo dele acaba. Tudo dele destrói. Ele vai caindo. A frequência dele vai caindo. Paraíso, frequência alta. Inferno, frequência baixa. A frequência dele vai caindo, caindo, caindo. E o filme vai te trazendo essa angústia. Essa frequência. A frequência do filme fica caindo. Você se envolve no filme. Você sai do filme com uma carga baixíssima. Uma frequência baixíssima. É muito bizarro o que esse cara conseguiu construir com o filme. Esse cara te enfeitiça no filme. Literalmente. Fica ligado nisso. Que é assustador o que ele consegue fazer. E aí esse cara vai baixando, 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 baixando. Até que ele chega lá no metrô. E mais uma vez ele é violentado. Vamos colocar assim. Fisicamente, moralmente, emocionalmente. E aí ele pega uma arma e mata ali. Quem que ele mata? As pessoas. Os corporativistas. Isso que é interessante. E aí a gente vai chegar no final desse vídeo. Da gente fazer uma análise entre o anarcocapitalismo e o anarcocomunismo. Então o filme vai lá e destrói os corporativistas. Que são executivos de Wall Street. É bem na cara que o filme é em Nova York. É extremamente parecido com Nova York. Dá muito a entender que é Nova York. Inclusive pela violência. Quando eu fui em Nova York a primeira vez. Ainda não tinha essa mudança ali da Times Square. Era um lugar extremamente sombrio. Extremamente perigoso. Então Nova York na década de 80. Eu estou falando já da década de 90, 2000. Na década de 80 foi o auge da violência em Nova York. E ele retrata ali década de 70, década de 80. Que a violência gigantesca de uma das cidades mais perigosas dos Estados Unidos. Talvez ali do primeiro mundo. A mais perigosa do mundo. Dos países desenvolvidos. Então Nova York teve um momento muito ruim. E aquela história vai mostrando essa cidade em decadência. Que está tendo uma greve do lixo. E tem lixo para todo lado. Ou seja, é a frequência baixíssima. É o imundo. A imundície do ser humano. A sujeira da alma. E ele vai trazendo isso. Essa imundície. Essa sujeira. Que o mundo pervertido. O mundo que destrói as vidas humanas. E você culpa. Quem é o culpado? Dessa vida de sofrimento. E aí ele coloca o culpado. Como o mundo corporativista. Vamos colocar dessa forma. E o mais interessante que o filme não coloca como se ele estivesse culpando. Isso que é o mais legal. Ele é apenas uma força. Ele é uma força da sociedade. Ele é uma força da comunidade. Ele é uma força das pessoas. Ele é uma voz. Ele é uma ação. Ele é uma ação do que as pessoas gostariam de fazer. Mas ele não julga. Ele simplesmente faz. Como o diabo, gente. Você que tem esse ódio no coração. Você. E aí você precisa de um gatilho. Você precisa de uma vozinha falando. Vai lá e faz. Pega a arma e mata alguém. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa. Ele ali não tem julgamento moral. Ele é só o cara que vai falar assim. Pega a arma e mata. É só isso. Ele não está nem aí. Ele quer só gerar o caos. E ele chega lá e mata essas pessoas. Então ele é uma pessoa de fracassada. Fracassada. No auge da frequência baixa. E ele também faz essa brincadeira. Porque é uma inversão de frequência. Porque a frequência dele não vai aumentando. A frequência dele vai caindo, 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 caindo. Até chegar ao inferno. Vamos colocar dessa forma. Até ele se tornar o iluminado. E se tornar o próprio satanás. E aí ele pega essa frequência dele. Ele vai caindo nessa parte. Ele mata as pessoas. E aí na cabeça dele. Ele coloca lá. Que ele conhece a vizinha dele. Começa a ter um caso com a vizinha. Tem uns momentos ali de felicidade. Aí ele vai e sobe no palco para fazer o stand-up comedy. Uma cena super esquisita. Depois a gente descobre que várias daquelas cenas foram tudo da cabeça dele. Aquela vizinha dele nunca foi ali. Nunca esteve junto com ele. Então aquilo ali vai caindo, 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 caindo. Até que chega um momento ali. Que ele pega e começa a enlouquecer. Enlouquecer e começa a cair a frequência, cair a frequência, cair a frequência. E aí tem um momento que ele se torna uma entidade. Que a entidade começa a se transformar. Que é o momento que ele está na casa dele. E aí ele está maquiado de branco. Todo de branco. O seu rosto está branco. Ou seja, ele era um ser humano. Ele era um ser humano. E aí ele vai e se torna, começa a se tornar uma coisa. Que é um fantasma, uma entidade, um espírito. E ele está de branco. Olha que filme bizarro, tá gente? Olha a construção do filme. E aí ele vai e mata o cara que trabalhava com ele. Que deu a arma para ele. E ele mata o cara de forma assim, muito grotesca. E o interessante é que eu jogo, eu adoro videogame, né gente? Então eu jogo vários jogos de videogame, né? Que são extremamente violentos. E a violência hoje é uma coisa tão comum, né? Que aquilo ali não te incomoda. Porque parece uma coisa assim de ficção. Uma coisa que não é a realidade. Só que o filme é tão real, ele é tão humano. Ele te toca tanto. Que a violência do filme, ela tem uma proporção mil vezes maior. Do que qualquer outra obra que eu já vi. É uma violência, assim. Você vê vários filmes, assim. Que o cara vai lá e faz coisas bizarras. Como eu já vi, estoura a cabeça, tira, sei lá. Coisas bizarras que você não sente nada, entendeu? É um negócio. Ou esse filme é uma coisa tão animalesca, tão real. Que a morte do filme é uma coisa assim. Nossa! É assim, dá uma sensação tão ruim. E o cara mata o cara. Na hora que ele mata aquilo ali, ó. Aí ele vira ali, ó. Ele vai, a entidade entra nele, né? E aí eu vou fazer uma comparação bem maluca que eu tava vendo. Existe um negócio de teorias de conspiração que chama MK Ultra. Que existem vários relatos, né? Fatos históricos dizendo que realmente aconteceu isso. Que a ideia é a seguinte. Que você traumatiza uma criança, tá bom? Traumatiza uma criança. Essa é a história real, tá bom? Que eles pegavam e traumatizavam, né? Pessoas. Pra essa pessoa criar um alter ego. Ou seja, você passa a ter uma nova personalidade. Tá bom? E essa nova personalidade, ela era ativada com palavras, com músicas, com qualquer coisa assim. É basicamente isso. A teoria da conspiração é que isso, né? Aí já jogaram isso aqui daqui pra cá, né? Que isso estaria nas celebridades de Hollywood, etc. Legal. Mas a história é essa. Então, o que o filme faz? Ele chega e pega uma criança, né? Que é o Coringa. Que a gente descobre que sofreu vários abusos na infância. Aí a gente tem a comparação com Batman. Que o pai e a mãe morrem na frente dele. Tá bom? Então você cria um alter ego. Então você cria uma nova personalidade bizarra, que é o Coringa. E aí o que acontece? Vai passando o tempo, esse alter ego, ele vai matando o ego. Ele vai matando a pessoa. E ele vai se tornando essa entidade. No caso do Batman, passa a impressão que ele tem os dois. Ele tem ali o ego, ele é o ser humano, Bruce Wayne. E aí ele vai e toma, ele vira o alter ego quando ele coloca ali a fantasia dele. No caso do Coringa, não. A impressão é que ele mata o ego, né? Ele vai destruindo o ego até que chama o momento que não tem mais ego, não tem mais ser humano. Só tem a entidade. Ele não se transforma mais. Ele só é uma coisa só. Ele passa a ser o alter ego. E aí ele vai se transformando. Aí tem algumas cenas pesadas, né? Que ele vai na vizinha dele, que ele achou que ele tinha um caso, que era na mente dele. E a vizinha manda ele sair de lá. E aí também, outra coisa interessante. Na hora que ele entra na casa da vizinha e está lá sentado no sofá, a vizinha olha com ele com susto. Como assim? Como é que ele entrou na casa sem fazer barulho, né? E aí dá essa impressão também, né? Da loucura da entidade, do fantasma, do espírito. Parece que ela está vindo espírito na casa dela. E passa a impressão que ela matou eles, né? Matou ela, matou a vizinha e a filha da vizinha. É muito bizarro, né? Não sei se é filho ou filho. Mas é muito bizarro. E passa essa impressão de ser uma coisa. De não ser um ser humano. E aí aquilo ali vai se alastrando. E aí o filme vai contra essa corporação, que é contra o sistema. Que aí é contra o jornal, contra a mídia. Que você tem o Robert De Niro, que é o apresentador de TV. Então ele simboliza a mídia, né? Que na minha opinião é o principal braço do Estado. Você tem o pai do Bruce Wayne, que ele vai concorrer à prefeitura. Ele é um corporativista. Ele é um banqueiro. Porque mostra que o pessoal de Wall Street lá, que trabalhava no mercado financeiro, era funcionário dele. Ou seja, ele é dono de uma corporação. Ele é dono de banco. E ele é um político. O cara é a desgraça no mundo, né? Ele é tudo que existe de ruim no mesmo ser humano. E ainda tem o Robert De Niro, que seria o segundo personagem, pra poder você ter aí o sistema completo. E o Coringa, ele tá ali pra destruir o sistema. É pra isso que ele tá. E é por isso que esse filme tem tanta crítica dos jornalistas. Porque o sistema falou, meu amigo, você não pode deixar esse filme fazer sucesso. Esse filme não pode ganhar um Oscar. E aí você tá tendo críticas pesadíssimas ao filme do New York Times, The Guardian. Vários desses jornais, dessa grande mídia que fazem parte do sistema, estão criticando duramente o filme, que é uma obra de arte. Os melhores filmes da década e os melhores filmes da história. Até pelo próprio MDB, tá no top 10, tá bom? Então é um dos melhores filmes da história. E tá tendo essa crítica por quê? Porque é uma destruição do sistema que a gente vive. Só que essa visão não é uma visão anarco-capitalista. Porque na visão anarco-capitalista, você vai apenas substituir um sistema público por um sistema privado. E você vai ter o ser humano, ser humano, como a propriedade privada dele, com a liberdade individual dele. Ou seja, ele é o... como é que eu posso dizer? A peça central do anarco-capitalismo é o ser humano. E quem pode ser a autoridade, na minha opinião, que sou cristão? A autoridade, né? A autoridade, na verdade, tudo são serviços. Mas vamos colocar que teria que ter uma autoridade. A autoridade, na minha opinião, seria Jesus Cristo. Vamos colocar dessa forma, tá bom? Agora, no filme do Coringa, não é isso. É o anarco-comunismo. É o fim do socialismo. E aí é o que o Marx disse. Que você precisa chegar num momento... Você tem que ter a força do Estado, né? Pra poder você alcançar e estatizar toda a economia. Ou seja, quando você estatiza a economia, você tira a liberdade de todas as pessoas. É o fim da liberdade individual. E é por isso que se torna o caos. O fim do mercado, o fim do capitalismo, é o caos. É o caos completo. E o auge do capitalismo é a liberdade completa, de forma, né? Vamos colocar até mesmo divina. Porque a única autoridade que vai ter, no mundo assim, de um livre mercado, é a autoridade de Deus. E já no mundo anarco-capitalismo, não existe mais a propriedade privada. Se não existe mais propriedade privada, você não existe mais. É isso que os socialistas nunca entenderam. A propriedade privada sou eu. Eu sou uma propriedade privada. Se eu não existo, meu amigo, o que que existe? Então é a morte de todos os seres humanos. É o caos completo. É o inferno na Terra. O apocalipse seria o comunismo. Então, o Coringa, ele traz pra Terra, ele traz pra cidade dele. E o legal é isso também, que a gente sabe pelo próprio anarco-capitalismo, que tudo tem que começar localmente. Tudo começa com o indivíduo. E aí ele vai trazendo o caos, o caos até o fim de tudo. Ou seja, não tem mais autoridade. Mas não é autoridade. Olha só que interessante. É uma autoridade sem liberdade individual. É uma autoridade sem propriedade privada. E aí se torna um inferno na Terra. E assim é o final do filme. É o inferno na Terra. E ele é o diabo ali sendo coroado. Ele está sendo coroado como o príncipe. O príncipe desse mundo. Que é o príncipe do inferno. Então, o filme é uma ode ao satanismo. Porque ele é o comunismo. E aí, durante todo esse momento, vamos voltar aqui. Nesse momento que você tem a mídia. E aí ele pega ao vivo. Ele chega ao vivo. Antes disso tudo acontecer. Ele chega ao vivo. Ele é convidado para o programa do Robert Neary. Ele chega lá ao vivo. Está lá conversando. E ele vai culpando. Porque a degradação dele. Mas sem também julgamento moral. Ele vai contando uma história. E ele vai lá e mata o apresentador ao vivo. E também é uma cena grotesca. Que é uma coisa que você já viu isso em milhões de filmes. E nunca te impressionou. Mas nesse filme é de uma coisa absurda. É uma cena assim. Nossa. Bizarra. É uma cena grotesca. E não tem diferença nenhuma de outros filmes. Como é que esse filme conseguiu construir isso na nossa mente? Esse cara é surreal. Esse diretor. Se esse filme não ganhar 10 Oscars. O Oscar pode fechar o Oscar. Na minha opinião. E aí o cara vai lá e mata o apresentador de TV. Então ele destrói a primeira ferramenta. É a mais importante do sistema. Ele destrói a mídia. E aí aquilo ali já começa. O pessoal já começa. Caramba. O sistema está caindo. E aí no final. Antes de acabar. Antes de ele se tornar o rei do mundo. O príncipe desse mundo. O apocalipse. Virar o diabo. Aí o pai do Bruce Wayne é morto. Ele vai lá e morre. E aí você acaba ali com a corporação. Acaba com os bancos. E acaba com a política. Tudo ao mesmo tempo. E aí o mundo se torna um grande caos. Isso é muito interessante. E aí. Só para finalizar. Tem um vídeo. Que é do Paulo Ricardo. Padre Paulo Ricardo. Que é um gênio. O cara é um gênio. E ele fala sobre isso. Ele fala assim. Poxa. Nem a direita. Nem a esquerda. Estão corretos. Porque a esquerda. Ela quer o fim da propriedade privada. Ou o fim do indivíduo. Isso é bem óbvio. Porém a direita. Ela quer o fim da autoridade. E aí você sem autoridade. Você vai viver no caos. É interessante essa análise que ele fala. Só que o problema do padre Paulo Ricardo. É que ele. Está falando da autoridade da igreja. Do sistema religioso. Que seria uma volta ao passado. No qual a igreja tem controle. Vamos colocar assim. Sobre a autoridade do mundo. Só que obviamente não é isso. A autoridade é somente Jesus Cristo. A autoridade é somente Deus. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu achei muito interessante. Da forma que ele aborda. E aí é muito interessante a gente ver isso. Porque realmente. Se você não tiver algum tipo de autoridade. A gente realmente cai. A gente sucumbe no mundo. Só que a autoridade. Para você ter uma liberdade individual. Seria a autoridade de Jesus Cristo. Então o filme gente. Ele é muito interessante. Ele é muito inteligente. Ele te faz pensar assim. Por muito tempo. E aí eu vou te falar uma coisa. Só para finalizar. Que eu quero fazer um vídeo. Sobre o ateísmo. E como é que foi construído. Essa ideia. Na cabeça das pessoas. E aí eu vou dar aqui um spoiler. Para você. Sobre esse tema. Entenda uma coisa. Por que o ocultismo. O satanismo. Ele promove tanto o ateísmo. Por qual motivo? Porque no ateísmo. Não existe Deus. O Deus. É você. Até mais. E aí E aí E aí Obrigado.